Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é com tristeza e pesar que suba a tribuna, mas como representante do Rio de Janeiro, nessa casa, não posso deixar de chamar atenção para o quadro dramático da violência que assola nosso Estado. Depois de subir aqui para falar da morte de Célia Maria Santos Peixoto, de 59 anos, morta após visitar o túmulo do neto no cemitério do Caju, depois de subir aqui para falar de Cláudia da Silva Ferreira, de 38 anos, baleada no Morro da Congunha, em Madureira, e, na sequência, arrastada pelas ruas por uma viatura da polícia militar, depois de subir nessa mesma tribuna para falar sobre Douglas Rafael da Silva Pereira, conhecido como DG, de 26 anos, encontrado morto na favela Pavão, Pavãozinho, depois de subir aqui na tribuna para falar de Amarildo Dias da Souza, desaparecido após ter sido detido por policiais da UPP na Rocinha, na porta da sua casa, venho aqui falar da morte de Eduardo Jesus Ferreira, 10 anos, que morreu quando brincava na porta de sua casa, na comunidade do Areal, integrante do Complexo do Alemão, no dia 2 de abril. Na crueza das palavras de sua mãe, foi questão de segundos. Ele saiu e sentou no batento da porta. Teve um estrondo e, quando olhei, parte do crânio do meu filho estava na sala e ele caído lá embaixo, morto. A polícia militar afirma que houve um tiroteio na região e que o menor teria sido baleado no meio dele. Os moradores contestam à polícia e afirmam que naquela comunidade não teria havido qualquer tiroteio na quinta-feira. A mãe assegura que o único disparo ouvido naquele dia foi o que atingiu o seu filho e acusa um policial militar, integrante das forças de ocupação do Complexo, a quem ela questionou logo após a execução. Em suas palavras, quando eu corri para falar com ele, ele apontou uma arma para mim. Eu falei, pode me matar, você já acabou com minha vida. Infelizmente, o que aconteceu com o garoto Jesus não é um fato isolado. Hoje, o jornal O Globo traz uma matéria em que fala que, nos últimos 10 anos, 60% dos homicídios cometidos por agentes do Estado contra crianças até 14 anos ocorreram no Estado do Rio de Janeiro. De 82 assassinatos, 50 foram cometidos pela polícia do Rio de Janeiro. E o mais grave, Inácio Cano, professor, que é coordenador do Laboratório de Análise de Violência da UERJ, diz que o mais preocupante desse estudo é que, nesses casos, há muita subnotificação. Esses números não apontam a realidade objetiva. Recentemente, o Governo Federal lançou, em parceria com a Sociedade Civil e o Unicef, o índice de homicídios na adolescência. A construção desse índice permite a estimativa de homicídios para os próximos anos. Assim, se nada for feito, até 2019, de 12 a 18 anos, teremos 42 mil mortes de adolescentes nas cidades acima de 100 mil habitantes. Um verdadeiro extermínio. Atualmente, os homicídios representam 36,5% das causas de morte de adolescentes, enquanto, para o resto da população, esse índice diminui a 4,8%. Os números são assustadores e dão conta que há, de fato, no país, um genocídio da nossa juventude, com um recorte ainda mais perverso. Em 2012, aqui nós estamos falando de jovens até 29 anos, um conceito mais amplo, não de adolescentes. 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas, 30 mil eram jovens. Desse total dos 30 mil jovens, 77% jovens negros. Senador Fernando Bezerra, hoje, a possibilidade de um jovem negro é três vezes superior a de um jovem branco em relação à chance de ser assassinado no Brasil. A situação brasileira é tão grave que, no ano passado, o Anistia Internacional lançou a campanha Jovem Negro Vivo, com o objetivo de mobilizar a sociedade para que essa discussão entre na agenda nacional. Trago aqui, senhor presidente, outros dados, igualmente alarmantes. Os números de mortes cometidas por agentes do Estado. Em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pelas polícias brasileiras. No mesmo período, a polícia norte-americana matou 409 pessoas. A polícia do Japão e do Reino Unido, nenhuma. No Brasil, nós temos um índice de 26,9 mortes por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, é de 4,7. A Organização Mundial da Saúde considera epidêmica ou fora de controle a violência que faz mais de 10 vítimas por 100 mil habitantes. Em ranking, elaborado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Banco Mundial, o Brasil ocupa as primeiras posições em taxa de homicídios, ao lado de países como Honduras, Venezuela, Jamaica, El Salvador e África do Sul. Eu digo isso, senhor presidente, senhores senadores, porque eu acho que esse tema tem que ser discutido por esse Senado Federal. Há que discutirmos a questão federativa, o papel da União, o papel dos municípios, e há de se discutir também o tema da reforma das polícias. Eu sou o autor aqui da PEC 51, que fala de temas que são controversos, são polêmicos. Fala da desmilitarização da polícia, fala do ciclo completo, porque só no Brasil nós temos essa situação de ter uma polícia militar que faz o trabalho de policiamento ostensivo e preventivo na ponta, e uma outra polícia, a polícia civil, que faz o trabalho investigativo. Essa é uma situação que só existe aqui no Brasil, senador Fernando Briseira. O ciclo completo mostra que, quando você começa o trabalho de prevenção de policiamento ostensivo, é mais fácil essa mesma polícia fazer o trabalho de investigação, a carreira única. Eu quero entrar nisso daqui a pouco, mas antes eu quero voltar para o meu Estado, que teve um momento de grande esperança coletiva de todo o povo fluminense e carioca na construção das UPPs. E eu fico vendo com preocupação porque ninguém gosta quando há retrocessos. E a sensação do Rio de Janeiro hoje é que nós estamos mergulhando no profundo retrocesso e não aproveitamos aquela energia, aquela energia que juntava, unia o povo do Rio de Janeiro, dizendo que dessa vez vai dar certo para fazer uma reforma mais profunda na polícia do Rio de Janeiro. E hoje, infelizmente, a gente enfrenta um problema muito difícil nas comunidades já ocupadas, não só no complexo alemão, nas grandes comunidades ocupadas, como o Rocinho e como várias outras. Primeiro, começou a surgir, eu queria falar um pouco dessa cronologia, naquele primeiro momento existia uma grande euforia por parte do povo do Rio de Janeiro. No segundo momento, claro, começou a haver questionamentos quanto aos critérios de instalação das UPPs. porque, de fato, as UPPs foram construídas primeiras nas regiões mais nobres do Rio de Janeiro, nas áreas de importância turística, no cinturão dos grandes eventos do Rio de Janeiro. E começou a haver uma reclamação por parte da população que morava na Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo, no interior do Estado, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, da migração, da violência para essas regiões. Esse era um fato que, de fato, estava acontecendo. Você, primeiro, houve a ocupação de todas as comunidades da Zona Sul e houve, de fato, uma migração porque os índices explodiram nessas regiões. Mas sempre existia o desejo das pessoas de que vamos contornar isso aqui porque a UPP está além dos governos. Existe uma defesa das pessoas do Rio de Janeiro contra esse modelo. Desde aquele momento, senadora Gleisi, no debate que tínhamos no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de ser candidato a governador, fazer esse debate na campanha para governador. Nós dizíamos o seguinte, se ficarmos só com a ocupação policial, nós podemos ter a degradação e a degeneração desse processo. É preciso ir muito além da ocupação policial. Tem que ter a ocupação de políticas públicas e tem que fazer a reforma da polícia. No começo, a ideia das UPP, senador Fernando Bezerra, a lógica que muitos, e que nós concordávamos com aquela lógica, era de construir ali o quê? Policiamento de proximidade, policiamento comunitário. Trazer aquelas áreas para o Estado, porque não era correto o que acontecia. Ou seja, a polícia estava presente em várias regiões do Estado, em algumas regiões, nas principais favelas do Rio de Janeiro, era como se fossem territórios inimigos. A polícia entrava, subia, distribuía tiros, matavam inocentes também nesse processo todo e saíam. Então, a lógica inicial desse processo era essa, policiamento de proximidade e policiamento comunitário. Infelizmente, o que a gente está vendo hoje é que as UPPs estão aparecendo mais de forças de ocupação para conter pobres em determinadas áreas do Rio de Janeiro. Porque duas coisas não foram feitas. E eu acho que eu queria destacar esse processo. O primeiro é mostrar que a ocupação só policial não se sustentava. Tem que ter ocupação de um conjunto de políticas públicas, educação em horário integral, ações de saúde, ações ligadas à assistência social, políticas para a juventude. O Estado tinha que disputar essa juventude que estava ali. E a gente sabe que isso é possível de ser feito. Esses jovens começam a dar sinais. Eu me lembro que eu fui prefeito em Nova Iguaçu e a gente tinha um trabalho de busca ativa para quando o jovem deixava a sala de aula. E ela é uma equipe multidisciplinar para conversar com a família, para tentar ganhar aquela família. O governo do Estado, infelizmente, não conseguiu fazer isso. O secretário de Segurança, Zé Mariano Beltrame, sempre pediu isso. É preciso a ocupação de políticas públicas. Só que, sinceramente, faltou ao governo do Estado do Rio de Janeiro empenho, determinação e liderança para transformar esses territórios em territórios de oportunidades, com cultura, com esporte, com educação. Porque isso não é simples. Pode parecer que é simples. Mas quem já foi gestor sabe da dificuldade de organizar políticas transversais em um determinado território, envolvendo diversas secretarias. Se não for o próprio governador, o próprio executivo, que crie aquele sentimento, que organize aquilo lá, que chame as secretarias, que coloquem para fazer um trabalho integrado, aquilo não vai acontecer. E tem que ser um espaço de oportunidades para a juventude, mas tem que ser um espaço democrático, um espaço de diálogo, criar conselhos de participação popular ali. Tem uma governança. Concentrou-se tudo nos policiais. Os policiais nas UPPs passaram a responder sobre tudo. A autorização de baile de casamento passava pelos policiais. Tudo passava pelos policiais. E era errado. O papel do policial era um. Tinha que ter ali outros agentes. Agentes públicos, ao meu ver, coordenados pela área da educação, com cultura, com esporte, com formação profissional. Isso faltou. E a gente teve um processo, quando eu vou falar desse caminho de degeneração, da atuação da polícia nas UPPs, a gente teve um processo em que a polícia concentrava todas as responsabilidades públicas, impondo na prática uma governança policial que sufoca as liberdades públicas da comunidade. Acaba se constituindo, de fato, um regime de inserção. Senadora Glaze, quando você vai conversar nas UPPs com qualquer jovem de 18, 19, 20 anos, ele relata um conjunto de agressões e de brutalidades no trato com aquele jovem que mora ali na comunidade. Vira um regime de inserção. Tem coisas que ninguém contesta. Mas começou a existir no Rio de Janeiro uma coisa que é mandato coletivo de busca e apreensão. Então, você ia para a ocupação na favela da Maré, mandato coletivo de busca e apreensão em toda a favela. E é pé na porta. A política que está vigorando é pé na porta. Eu fico imaginando o que aconteceria se fosse em Ipanema. Mandato e busca e apreensão coletiva. Ninguém ia aceitar. Isso é regime de inserção. Então, começou, então, a haver esse descasamento daquela lógica que podia ser um policiamento de proximidade com um policiamento completamente distante, com práticas da velha política de enfrentamento dessa polícia. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar, que eu considero um grande equívoco, não ter havido a competência, o esforço, a liderança, para que não fosse só uma ocupação policial, fosse uma ocupação do Estado, de um conjunto de políticas públicas. E sobre essa brutalidade, eu queria destacar que o que me chamou muita atenção e revolta, talvez, pela televisão, foi não só a morte do garoto, mas, no outro dia, quando as pessoas do Complexo Alemão decidiram fazer uma manifestação, a forma truculenta como essa manifestação foi dispersa, com bombas, com tiros ao alto, pela polícia. Então, esse é o primeiro dado. O segundo ponto, que é polêmico, mas que nós temos que adentrar nesse debate, é a da reforma da polícia. Nós, hoje, temos, e quando eu falo em reforma da polícia, tem um debate amplo aqui no Congresso Nacional, e eu queria destacar aqui três pontos, de forma sucinta, a desmilitarização, o ciclo completo, a carreira única, porque, hoje, é isso, inclusive, a função de policiar nas ruas é exclusiva de uma estrutura militarizada, Força de Reserva do Exército, APM, formada, treinada e organizada para combater o inimigo e não proteger o cidadão. E aqui eu queria falar da questão do ciclo completo, que eu acho que é algo fundamental de ser feito. O que a gente está propondo nessa PEC 51 é, primeiro, defender a lógica do ciclo completo. Então, se transformássemos uma polícia militar numa polícia civil de ciclo completo, isso não significaria dizer, senador Fernando Bezerra, que nós teríamos que unificar as polícias civis e militares. Nós estamos passando para o Estado a decisão de organizar o seu próprio sistema. Eu, no Rio de Janeiro, se fosse governador em debate com a Assembleia Legislativa, eu queria transformar, a partir de uma aprovação no Congresso Nacional, a polícia militar numa polícia civil de ciclo completo, onde ela tivesse os trabalhos de policiamento ostensivo, preventivo, mas também de investigação, e eu não unificaria a polícia civil. Eu tentaria transformar a polícia civil numa polícia também de ciclo completo, mas ligada ao combate ao crime organizado. O outro ponto dessa PEC 51, que é muito importante, é o da carreira única. Hoje, nossas estruturas estão completamente divididas. Quando você olha para a Polícia Federal, tem agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal brigando entre si. Quando você olha para a Polícia Civil, tem agentes da Polícia Civil e delegados da Polícia Civil brigando entre si. A Polícia Militar briga com a Polícia Civil. É esse o quadro que nós temos. Quando, voltando ao ciclo completo, um policial, porque o policial só pode fazer uma coisa, prisão em flagrante, ele não pode fazer mais nada. Inclusive, esse foi um erro das UPPs. Você tinha Polícia Militar, não tinha Polícia Civil. Tinha um policial militar ali que só podia fazer aquela prisão em flagrante. Sabe o que acontece hoje? É um desperdício incrível. Se há uma prisão, de alguém cometendo um delito, aquele policial militar pega aquele que está cometendo um delito e ele vai para a Delegacia de Polícia, às vezes em outro município, porque no interior não é todo município que tem Delegacia de Polícia, viaja quilômetros, fica lá o dia inteiro até ter sido resolvido aquele caso dentro da Delegacia de Polícia. Agora, o tema da carreira única é muito importante, porque dá uma perspectiva de progressão na carreira. É importante, por exemplo, um soldado da Polícia Militar saber que um dia pode ser oficial com concurso de provas internas, com estudo dele, mas isso dá uma unicidade às carreiras. Isso é importante tanto na Polícia Federal quanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar. E quando a gente fala em desmilitarização, nós estamos falando também no conceito de polícia. Uma polícia que olhe primeiro para o cidadão, que proteja a vida em primeiro lugar. Eu sei que, vosso Estado, o senador Eduardo Campos, que eu tinha o prazer de ser amigo, quando conversava com ele e debatia sobre o PP, ele dizia, você tem que conhecer o Pacto pela Vida lá de Pernambuco, que é uma das grandes experiências sobre redução de números de homicídios no nosso país. E esse era o último ponto que eu queria falar aqui, que é um tema mais do que polêmico, não mais do que polêmico, mas eu acho que chegou a hora da gente ter coragem de perceber que essa política de guerra às drogas no mundo inteiro fracassou. No mundo inteiro fracassou. Você arma um sistema onde você gasta bilhões e bilhões numa verdadeira guerra civil, a PM Carioca é a única polícia do mundo que usa arma de guerra, mas quem é vitimado por essa guerra que coloca as drogas como centro da política de segurança pública? É a própria polícia, é a juventude que hoje é morta pela milícia, pelo tráfico e pela polícia. Eu quero aqui registrar que quando eu falo disso é importante citar também o número absurdo de mortes policiais no país. Eu não estou aqui querendo trabalhadores policiais que são vítimas desse sistema. Então, eu quero, olha, eu trouxe dados aqui, por exemplo, o recente Anual de Segurança Pública mostra que seis pessoas foram mortas por dia pelas polícias brasileiras em 2013. Se somarmos os últimos cinco anos, as polícias brasileiras mataram o equivalente ao que a polícia dos Estados Unidos mataram em 30 anos. Mas eu mostro aqui que 409 policiais foram mortos no ano de 2013. É a polícia que mais mata e que mais morre. É uma estrutura que está superada. E os trabalhadores policiais, nesse caso, as UPPs, estão sob verdadeiro fogo cruzado. Eu trouxe aqui, senador Fernando, para mostrar como a situação é complexa. Nos últimos dois anos, cerca de mil policiais militares procuraram o Ministério Público do Rio de Janeiro para denunciar as condições de trabalho. E o Ministério Público foi lá, a matéria está no Jornal Globo de hoje também, constatou situação precária, janelas cobertas com plásticos pretos, belichos quebrados, banheiros sem descarga, falta de bebedouros. Então, essa é uma situação trágica que vitimiza a nossa juventude, mas que vitimiza também os policiais brasileiros. Por isso, eu queria muito ter um, a senadora Litz da Mata apresentou e conseguiu assinaturas para uma CPI sobre o homicídio dessa juventude negra no Brasil. Eu já pedi ao meu partido para fazer parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Agora, eu acho que o Congresso Nacional tem que puxar esse debate para si. Esse é um problema que está acontecendo em todos os estados brasileiros. O Rio de Janeiro tem uma situação peculiar. Eu só encerro o meu discurso, senadora Gleisi, falando que a PEC 51, além desses temas, desmilitarização, exigência de ciclo completo, carreira única, distribuição de atribuições entre União e Municípios, também traz um ponto que, para mim, é extremamente importante. A instituição de mecanismo de transparência e controle externo dos órgãos policiais. Cada órgão policial deverá ser instituído em uma ouvidoria externa, com autonomia funcional e administrativa, dirigida por um ouvidor geral, um nome de grande peso na sociedade, com independência e mandato fixo. Eu não sou a favor de independência e mandato fixo do Banco Central, eu sou a favor do providor geral da Polícia Militar. Um nome de peso na sociedade, que tem um papel, essa ouvidoria de regulamentar e disciplinar determinados atos. Mas isso é fundamental para reoxigenar as nossas polícias. Essa intervenção, eu sei que não é fácil a resolução desses problemas. O governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, fez um pronunciamento ontem, depois desse episódio, do Complexo do Alemão, dizendo que, tudo bem, o Estado vai reocupar. Eu acho que ele não entendeu a gravidade da situação. É preciso mais do que a ocupação da polícia. É preciso construir uma outra forma de abordagem naquela comunidade e construir um conjunto de políticas públicas e retomar o conceito de polícia de proximidade e de policiamento comunitário. comunitário. Não essa política, não essa polícia, criada numa cultura de enfrentamento, do combate ao inimigo, da guerra permanente, como se o nosso povo trabalhador e pobre das favelas precisassem agora de uma ocupação para conter esse povo. E é por isso que eu digo, é o processo de degeneração dessa UPP que começa com uma boa ideia e eu acho que hoje está virando cada vez mais quase uma ocupação de forças estrangeiras. Uma espécie de guerra aos pobres que tem prejudicado o povo do Rio de Janeiro, em especial a juventude negra. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado.